Vou fazer um vídeo zoando, tipo do fundo de quintal e tipo do cremosinho lá naqueles danças, mas nós não fez de... Nossa, vamos rypar com isso, porque nós estamos brincando com as crianças, aí nós fez, né, frente de quintal zoando, não ia nem seguir adiante. Aí o povo da mansão já começou, tá copiando o cremosinho, falei, ah, mas não é possível. Aí essa mina, ela iniciou um vídeo, como que é o nome dela? É Duda Mesquita. Essa é doida aí. Aham. Ela iniciou o vídeo jogando a sementinha do mal, vamos supor, chegou no Donas, e aí, o que você acha dessa pessoa que tá copiando o cremosinho? Nossa! Pra todos da mansão! Aí tinha gente também que nem se ligou, mas que vídeo? Aí ela mostrava o vídeo pra pessoa. Dentro da mansão Maromba? Dentro da mansão. Eu lá embaixo, na mansão Maromba, eu chego, treino e vou embora. Ou só jogo sinuca, às vezes. E a vida lá esperou. Eu já cheguei no Toguro, falei, Toguro, nunca mais vou colar aí enquanto tiver esse pessoal aí, que a energia tá ruim. É só peso morto, que se você acompanhar o canal mesmo, tudo as pessoas lá que falaram mal, tem o vídeo lá. É tudo parasita. Eu falei pra eles tudo, é tudo parasita. Toguro não, pai, eu vou mudar todo mundo. Pai, ali é foda, mano. É porque a gente, é... Nós conhece, nós chega lá, nós bate o olho, mano, tem um lá... Mas sabe qual que é a revolta deles? Tem um lá que roubou vários integrantes, meteu o louco lá, saiu esses dias lá. Mano, nunca fui com a cara daquele brother. O doidinho lá, o do... Nunca fui com a cara daquele brother. O cabeludinho? É! Mano, eu vi ele lá, eu falei, mano, ele nem primeiro... Truta, o primeiro que você vai complementar o cara, o cara não olha nem na sua cara. Já tá aí. Já não tá legal. Tá ligado? Não tá da hora, o cara tá da hora. Não, ele foi apresentar o projeto lá pra nós. Ele chegou lá, eu bati no Toguro na hora. Não, e o mano aí, pá? Aí o Toguro falou... Porque o combinado com o Toguro é o seguinte, é daí, é daí, é daqui, é daqui, né? Lógico. Ninguém atravessa ninguém. Lógico. Aí o Bati nele, não, esse mano aí nem pá, nem fecha. Aí foi quando agora ele abriu essa outra lá, né? Aí nós nem fechamos. Mas ele queria abrir com nós, essa mansão. Esse brother aí já tava ganhando... Ah, sei lá. É uma lá do Nordeste, não é? O Ruivinho lá. Ah, e tomara que dê certo, mas é que eu não gosto de pessoa que é assim, sabe? Nariz em pé. É energia, velho. É, cara. Energia, não sei, é tudo. Vocês tá ligado, energia. É um todo, tá ligado? Eu fui lá, eu não curti não. Eu até perguntei assim, quem que é esse brother aí, mano? Aí que eu não gostei da atitude dele, a postura do brother no meio de todo mundo ali. Sabe, você já vê. Aí não, é parceiro do brother lá, tal. Do Cremos, do Cremos, parceiro do Cremos. Aí eu falei, caramba, mano. Nunca nem vi esse cara. O doidinho lá, nós até trocamos as ideias, mas tipo... É, nada contra, mas... Cada um no seu quadrado. Todas as atitudes dele foram muito estranhas, né, mano? Eu fico... O Toguro é um amigo meu que eu gosto, mas... O Toguro é mil grau, cara. Ele é mil grau e eu tenho, às vezes, fico preocupado, mano. Muita gente em cima dele, o semblante dele mudou, a pessoa dele mudou muito, viado. Eu falei... É que é uns bagulhos mais pessoais. A gente conversa muito de dor da alma, né? Aham. Ele fala muito esses bagulhos aí, mano. As pessoas, às vezes, veem ele... É porque o Toguro também, ele parece um robô. Ele é robô? Ele põe os bagulhos e ele vai. Ele vai nas metas dele, né? É. Isso daí é... Ele é um robô. E ele também se isola. Todo mundo... É, só que nisso ele se fecha de... Ele se isola. É que nem você pegar esse copo aí e ficar enchendo de água. Uma hora transborda, mano. Uma hora ele tem que desabafar com alguém. É isso. Às vezes ele nem sabe quem é de verdade, quem é de mentira e guarda tudo. É muita... O Toguro é viado. Ele é... Eu colava mais. Eu tiro o chapéu pra ele, pra tudo que ele aguenta. Eu também tiro. Eu colava mais lá também, eu sou igual você. Hoje em dia eu não... Eu colo lá... Não colo, eu nem colo mesmo. Ó, sabe qual que foi a última vez que eu fiquei lá mais de uma hora, duas horas? Sei lá, deve fazer uns dois anos. É. Todas as vezes que eu vou lá, tipo, eu vou lá... Aí se ele tá lá, eu fico lá. Fico lá. Mas assim, normalmente, se ele tá lá correndo... Já que eu já não consigo trocar ideia com ele, eu não consigo firmar um papo com alguém, eu vou embora. Não consigo... Não me sinto mais à vontade lá, tá ligado? Sim. Mesma fita. Não sei. Mesma fita. Não é a mesma energia de antes. Eu não sei. Não é, cara. Mas eu gosto dos vídeos que ele continua produzindo, tá ligado? O que eu não me sinto mais é tão à vontade lá, mas isso aí... A revolta do povo lá, eu acho que comigo, é que eu fui um cara que eu não precisei participar da Mansão Maromba e consegui fazer um canal... É isso mesmo. Só olhando. Ou seja, tá todo mundo lá numa escola. Ninguém tá prestando atenção na aula. Tá tudo parasitando. Tudo parasita mesmo. Você tá lá dando risada e fazendo rima, aprendi tudo. Não, tem várias pessoas lá que nem vídeo posta, mano. Eu só de colar assim, falei... Caralho, ele faz isso. Tá bom, vou filmar o funk. Mano...